Na manhã de hoje, recebemos a notícia do falecimento de Dom Geraldo Liro, arcebispo emérito de Mariana, no estado de Minas Gerais. Dom Geraldo Liro também foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante muitos anos cooperou com a comissão que se dedicava e se dedica à tradução do missal. A Igreja do Brasil é grata à tamanha dedicação e empenho de Dom Geraldo, seja em prol da Igreja em Mariana, seja em prol da Igreja no Brasil. Oxalá possa ele receber a coroa dos justos e, assim, interceder por nós que continuamos a nossa caminhada em vista do futuro da Igreja no Brasil e da implantação do Reino de Deus entre nós. Dom Geraldo, descanse em paz. A luz perpétua o ilumine. Descanse na paz do Senhor. A luz perpétua o ilumine.